Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais dois itens limitados aqui beleza pessoal quer ganhar Roblox aí no canal é fácil é só você tá assistindo as lives vídeo estreia a cada 5 minutos assistido aqui no canal você ganha ponto e pode estar trocando seus pontos aqui pro Roblox na loja é só clicar aqui coloca o seu nick e você vai estar resgatando aí beleza essa aqui só abre se você tiver ponto se você não tiver não vai abrir aqui pra você pôr o nick beleza então tem que ter pontos tem que tá assistindo os vídeos, quer entender melhor como que funciona assistir o vídeo que eu vou estar deixando aí fixado no comentário fixado lá tá bem explicadinho galera e galera vou pedir pra você estar deixando o like nesse vídeo deixa o like no vídeo se vocês for assistir na live galera porque isso incentiva eu estar aqui trazendo os itens grátis e os Roblox grátis pra vocês beleza o primeiro item é esse capacete aqui ó Com desenhos de morango É xarope Xarope É capacete de xarope mesmo É galera Então vou pegar esse capacete aí de xarope Nesse mapa aqui Precisa estar nesse grupo aqui E bora pro jogo que eu vou estar explicando Esse foi o capacete de xarope Aqui funciona o seguinte galera Você vai ganhar ponta a cada um segundo Você tem uma espada aqui também Você vai pegar a espada aqui Vai ter que sair aqui fora e tentar matar a galera Vamos ver se tem alguém O pessoal é tudo medroso, só fica ali Matou eu O que você tem que fazer aqui Matar o pessoal galera Pôr a espada na mão e matar o pessoal Deixa eu ver se tem alguém aqui pra matar Só fica aqui no lobby O louco cara Ele tem uma espada melhor também Conforme você vai jogando Você libera mais espadas aqui Boa galera Tem uma aqui Deixa eu ver Tem uma aqui top Vou ver se aqui mata alguém Aí você equipa ali Quanto melhor a sua espada Mais rápido você vai matar o cara galera Vamos ver se tem alguém aqui Bora Oxi Ah matei Viu galera Troquei a espada Já levei dois Ganhei um monte de leite Ganhei um monte de leite Você não pegou bem Ganhei um monte de leite Então galera O que você tem que fazer Matar os caras pra ganhar caixinha de leite Aí se você entrar no grupo Você vem aqui Guarda suas caixas de leite Aqui ó Beleza Porque se você morrer Você vai perder tudo galera Então é isso que você tem que fazer Mata os gados Mata os caras aí Ganha as caixas de leite E conforme você vai jogando aqui Você vai ganhar 10k de ponto 10k de ponto O que eu tô falando É muito vídeo galera Tô deixando o xarope Mais do que eu já sou Ó Então você vai ganhando os pontos Aqui que eu tô com 10k A cada 1 segundo Você ganha ponto Matando os caras ali Você vai estar ganhando aí As caixinhas de leite Beleza Aí você junta E vem aqui e compra o item Ele não apareceu aqui ainda galera Ele vai tá aparecendo daqui a pouco Beleza Eles vão tá dando atualizada no mapa E aparece Mas já tô trazendo aí pra vocês E esses daqui galera Já tá disponível aí Dá pra você estar ganhando agora Ainda tem cópia aqui Beleza E o outro vai tá chegando daqui a pouco Vamos lá que eu vou mostrar O outro item pra vocês Bora lá Então galera Outro item é essa capa aqui ó Beleza Pra pegar ela Nesse mapa Vamos entrar aqui Que eu vou tá explicando Tamo no jogo aqui galera Aqui é o seguinte Você precisa de ponto Você ganha ponto Por estar no jogo aqui Tá vendo ó Olha lá Cada 1 segundo 1 ponto Tem os presentes aqui Conforme você vai jogando E você vai tá pegando pontos também É isso que você tem que fazer galera Mais nada galera É só ficar aqui e afekar Beleza Tem uma área ali afekar Eu acho que se ficar aqui A gente não é deslogado Porque o pessoal tá aqui ó Olha lá Então aqui ganha mais Ganha 2 pontos Beleza Aqui ganha mais pontos Então E você vai juntar seus pontos Vai clicar aqui E vai vir aqui Reivindicar o item 120k de ponto Pra tá comprando aí Essa capa Então é isso Esse daqui já se acabou Galera O que tem é só isso aqui Só tem 4 cópias aí É bem pouca cópia Que veio nesse mapa aqui Então Tá aí galera Quem quiser tentar pegar aí Boa sorte Esses são os itens Que estão disponíveis No momento aí Beleza galera Todos os links vão estar Na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adios E tchau E tchau